Nós fomos avaliar de que forma é que esta subida de temperatura interfere naquilo que são os processos naturais que ocorrem nos estuários temperados atlânticos, neste caso. E fizemos um estudo no estuário do Mondego, onde conseguimos induzir uma temperatura semelhante a esta, a temperatura preconizada pelo Acordo de Paris, e fomos avaliar de que forma esta subida de temperatura influencia os componentes biológicos do estuário, nomeadamente a microbiologia, portanto os micróbios existentes, fungos e bactérias, e também aquilo que nós chamamos de macrofona, que são os pequenos invertebrados que existem enterrados no sedimento. Comparámos dois habitats diferentes, portanto uma zona de desprevida de plantas, de areia, e comparámos com uma zona onde existe uma espécie que é a Zosteronólti, que confere alguma proteção mecânica e proteção térmica às espécies que aí habitam. E o que nós verificámos é que as variações entre habitats superam aquilo que são as variações que encontramos devido aos tratamentos térmicos que conseguimos induzir. E como tal, a nossa conclusão é que este valor de temperatura sugerido pelo Acordo de Paris é um valor seguro para manter os processos biológicos que ocorrem no estuário do Mondego, e portanto, que é uma conclusão que pode ser expandida para outros estuários semelhantes na nossa costa, por exemplo. Obrigado. 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 Obrigado.